Pegou a cidade e o esforço, porque na Avenida Ipanema está praticamente inteira com lâmpada de LED, porém alguns pontos entre o 3 mil e o 5 mil que aconteceu acidentes, Péricles, e tem comércio ali pessoal que caminha, muita gente não tem condições de pagar uma academia então eles caminham na ciclovia de os postes do canteiro central, eles foram arrancados ao invés da pessoa, da prefeitura levar o poste, fazer manutenção e recolocar, está faltando uns 4 postes nessa altura da Avenida, até o João Donizete já falou disso então o BRT acho que ajudou nesse projeto e colocou a lâmpada de LED só que não recolocou os 4 postes que estão faltando agora falando com a prefeita a prefeita me falou que economizou muito mais eu falei, mas ficou muito caro? Ela falou, não, se paga e paga rapidamente além de economizar energia na cidade toda ajudar a polícia militar que a gente está sofrendo o povo está ligando no 5-6 tem gente que vai lá no lanche, Péricles, eu falei no lanche fala, Vitão, conversa com alguém porque a gente pensa que é a CPFL e não é é a prefeitura só que a gente liga no 5-6 eu já estou com esse protocolo aqui faz dois meses aí eu liguei lá de novo falei na ocasião que ia entrar com um processo por causa de eu estar na frente de casa onde tentaram me assaltar olha só o que a escuridão gera e a nossa cidade é linda nossa cidade é rica tem mais de 700 mil habitantes está mais que na hora, Silvano de ser lâmpada de LED e outra dificuldade a CPFL faz isso e no meu entender aliás, a prefeitura que é responsável agora tem que contratar mais pessoas e fazer como fazia antes no tempo do seu pai, Silvano Pericles, se você tiver lá por exemplo, vamos citar uma rua rua Riosaco Canizawa no Vila Helena se tiver uma lâmpada queimada na frente do número 80 e só tem o processo só tem o protocolo quando chega lá a prefeitura tem mais duas lâmpadas queimadas tem o número 90 o número 110 vamos lá, mais uma o 130 eles só trocam do número 80 não o prefeito Manga tem que conversar e autorizar além de quando trocar essa lâmpada tirar a foto do antes e do depois tinha mais três lâmpadas queimadas aqui porque não adianta é a mesma coisa que você ir no banheiro e ninguém vai ver você não se limpar você só vai pegar e trocar uma lâmpada se precisa trocar quatro porque ali meu Deus e ali as pessoas vão ver a escuridão então fica essa indignação e olha tem que entrar urgente lâmpada de LED para a cidade toda principalmente nos bairros humildes é uma luz do dia eu fui passar a Pui também onde eu tive o prazer de participar da sessão da Câmara com os vereadores olha que bacana muita gente conhece Sorocaba queriam me conhecer queriam conhecer nosso trabalho depois o prefeito me procurou quando entrei na cidade tudo em LED na avenida então a gente não pode ficar para trás eu vi também o prefeito Manga falando de colocar lâmpada de LED na cidade toda mas a nossa vontade Silvano é que achasse um contrato uma forma que fosse esse ano porque está aumentando o assalto furto roubo quem está sofrendo é a população a própria polícia militar porque na escuridão é onde o elemento que rouba que furta uma senhora que furta que rouba um trabalhador que assalta ele consegue se esconder na escuridão ele consegue até mesmo abusar de alguém de uma menina que vai para a escola Deus que me perdoe de uma mulher que vai trabalhar de manhã como aconteceu aqui na marginal então a gente precisa de uma iluminação digna urgente João Donizete na nossa cidade e tem que parar com esse negócio de trocar só uma lâmpada para encerrar aqui Fausto se tiver uma lâmpada queimada na frente do número 80 e as outras do lado do 100 120 tem que trocar todas bate foto do antes do depois e manda para a prefeitura pagar então Deus abençoe a todos tem muita demanda viu vereador de troca de lâmpada em Sorocaba é eu já passei das 1500 mas olha não vence né e se não mudar o sistema a gente faz um monte de indicação só que a população nos vê na rua aí sim eles cobram da gente meu Deus do céu você é vereador fica assim chato como a gente não troca um bico de luz então tem que ser mudado esse contrato aí tem que pôr lâmpada de LED na cidade toda o que não pode é ficar do jeito que está tá certo obrigado vereador vereador Vitão falou no pinga fogo só um minutinho vereador Fábio cumprimentar lá o Ricardinho o Ricardinho que ultimamente está andando chique né Ricardinho Maurício também aqui na plateia hoje com a gente obrigado pela presença vereador Fábio Simor depois o vereador João Donizete vereador Vitão boa tarde a todos depois o vereador Rodrigo Treviso então vereadores a gente tem esse problema da iluminação também é um dos temas que acho que dos 20 vereadores os 20 tem esse problema como já passou nessa casa de leis algumas vezes mas não foi votado é a CIP creio que a CIP é uma cobrança de iluminação pública que mais todos os municípios aonde não mas Capela do Alto Itapevi Jacareí são ó vereador Fábio Simor só um minutinho por gentileza vou pedir para zerar o painel aí a gente fica no tempo do pinga-fogo mas é interessante não conseguir pode zerar mas não tem como a gente não vai conseguir para trocar se a gente conseguir aumentar para 4 milhões e meio agora para o ano que vem é 1 milhão de reais são 70 mil bicos de luz temos mais de 2 mil solicitações e novas ligações com o valor desses 4 milhões e meio de reais a gente vai conseguir atender a troca de iluminação pública só a gente não vai conseguir em São Daltão isso é importante se a gente trocar para LED a gente vai ter uma 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 gerar um custo menor uma economia mas só que a gente não vai conseguir não vai ter perna para trocar os 70 mil bicos de luz com a verba do ano que vem que é uma verba já quase 4 vezes maior que essa de 1 milhão de reais são 3 equipes só trabalhando em Sorocaba nenhuma empresa nenhuma empresa em Sorocaba ela quer a licitação tem um projeto de lei aqui na casa o projeto de lei que está na casa traz o que? o serviço de troca se torna obrigatório no município é que nem na questão de segurança pública e saúde então agora a empresa que estava saiu não tem mais nenhuma empresa para trocar iluminação pública em Sorocaba são 3 equipes só que fazem esse trabalho que nem o Vitão falou a iluminação pública é saúde é segurança é o primeiro dispositivo dispositivo de segurança não tem outro então sem iluminação pública eu estou com lâmpadas com 2 anos solicitados como o vereador Pérex falou tem 500 indicações eu tenho desde a liderança nem sei quantas são centenas e centenas de solicitações a gente não vai conseguir atender se a gente não buscar um outro meio um método creio que esses 4 milhões e meio de reais é suficiente mas a gente é bom estudar Itapevi estudar Jacareí estudar é o único município mas lá é pequeno 50 mil pequeno assim no sistema de proporcional lá é grande também mas eu creio que a LED vai ser lá as estradas no caso rurais lá em Brigadeiro Tobias tem lâmpadas lá que estão um ano e meio eu recebi um ontem um chamado de um morador que ontem a filha foi perseguida foi tentado algumas outras situações em cima disso e a iluminação sem iluminação só e não só isso cabeamento tem tudo todo um processo que tem novas ligações que a gente não consegue fazer no município são mais de 2 mil lá atrás 156 já abandonou semana para 156 não tem retorno porque eles não tem como trocar então por isso que a gente faz um apelo para a gente buscar métodos para a gente conseguir trocar todas essas lâmpadas e eu peço um apelo para os nobres vereadores desse projeto de lei ele está em oitiva com o prefeito para essa oitiva chegar para cá e virar esse serviço de extrema ser essencial no nosso município então é muito importante falando sobre outras situações também hoje também é o dia do fazendeiro Treviso vou homenagear o nosso fazendeiro Treviso vereador Treviso também é dia do fazendeiro Rodrigo do Treviso grande parceiro e o Cláudio fazendeiro Cláudio de pé vermelho então ele também grande parceiro também falar nas situações das manutenções a gente está sofrendo muito lá região seca quando chove as estradas ficam intransitáveis também quando não chove Silvana a gente fica com vários problemas lá no Caguaçu né Silvana o vereador Vitão também as estradas elas formam situações que a pessoa não consegue transitar então a gente pede o apelo aí faz o apelo para a Serpa ela está trabalhando e muito nas regiões e a gente pede aí uma celeridade nos trabalhos agora também antes das chuvas e também faço apelo ao secretário da saúde como eu já falei o nosso carro lá está seis meses parado com outros problemas já foi emprestado várias vezes o veículo para a unidade de Brigadeiro Tobias e hoje tem uma reunião peço com muito carinho que a nossa supervisora da saúde junto com o secretário que olhe com essa situação e consiga um veículo para nós lá porque eu fui visitar três famílias que a pessoa tinha mais de 71 anos e não tinha conseguido tomar sua segunda vacina em razão o vereador Vitão de não ter o veículo não tem o veículo lá em Brigadeiro há seis meses esse processo de vai aqui vai ali vai aqui vai ali peraí ele não consegue o veículo pessoas necessitando líder e não tem o veículo então eu falo com o secretário o secretário vai ter o aluguel hoje vai ter todo um processo espero que hoje saia uma finalização desse processo desse aluguel ou o que for que seja porque quinta-feira eu vou estar aqui se esse veículo não sair até quinta-feira eu não estou falando por este vereador estou falando pela população que ela necessita desse veículo seis meses sem esse veículo ou o veículo que estava anteriormente lá está com um radiador ou sei lá o que estragado já conseguia até o empresário para fazer essa manutenção então o secretário tem essa responsabilidade de trazer esse carro esse carro para o USF lá é necessário nós temos mais de 110 quilômetros de via não pavimentadas eu fui visitar três famílias que três famílias acima de 70 anos os idosos não tomaram a segunda vacina porque não tem condição de inonunidade e não foi tomar a segunda vacina não só isso como as questões do médico da família não está indo nos locais não é só a Brigadeiro todo Jardim Dourado toda a região lá Vila Tupã 1 Tupã 2 Genebra toda a região lá que necessita desse veículo então peço com muito carinho hoje parece que vai ter uma reunião com a Supervisora de Saúde para definir esse veículo esse aluguel ou empréstimo de outra secretaria se não estou cedendo meu veículo novamente mas eu vou ceder com muito coração mas não é justo já cedi várias vezes e eles ficam na comodidade sem ter o veículo Deus abençoe e vamos aí justo tem que ser justo né presidente muito bem vereador Fábio Simoa vereador escrito agora vereador Rodrigo do Treviso o vereador João Donizete também está escrito se importa vereador depois o vereador o vereador Rodrigo depois o vereador João Donizete Boa tarde queria agradecer nosso secretário Darwin hoje aqui a gente estava com um problema ali no posto do Jardim Rodrigo na creche na 117 desde a outra gestão desde a construção na verdade em Túlio tinha uma parte ali que tinha uma montanha de entulho o Darwin começou a fazer a limpeza lá hoje queria agradecer ele e queria cobrar mais uma vez a turma vai achar até que a mesma sessão porque eu estou com o mesmo problema lá do Golden Park não resolve o esgoto eu vou até mostrar para vocês aqui o vazamento do bueiro e está indo na parte da mata então eu estou falando porque não resolveu o problema e além de tudo está indo para as nascentes que tem um córrego que passa próximo o pessoal vai fazer a caminhada e encontra coisa que não gostaria ali que é uma vergonha então mais uma vez eu estou cobrando gostaria de falar ao prefeito se ele pode dar um auxílio para nós lá do Golden Park que já está passando dos limites muito obrigado Fausto muito bem vereador Rodrigo Treviso agora vereador João Donizete o presidente Cláudio está dando uma entrevista ali o dia do fazendeiro hoje é presente recebendo um abraço parabéns aí do vereador Fábio Simoa senhor presidente senhores vereadores eu só queria inicialmente dizer que neste sábado cumprimentar o senhor prefeito municipal agradecer ele que o segundo viu Rodrigo o Rodrigo o prefeito entregou o eco segundo eco ponto da cidade lá na na região do Cajuru o primeiro foi lá na Vila Helena né é isso né então entregou o segundo ficou ótimo também queria agradecer o prefeito inicialmente inclusive esse eco ponto era para ter sido no ED e acabou não dando certo algumas mas tivemos alguns problemas de algumas pessoas que não concordaram daí nós transferimos para o Cajuru deu certo é um serviço muito interessante de recolhimento de entulho de material que obriga na verdade a comunidade a fazer um uso mais um encaminhamento mais racional desse lixo gerado normalmente de construção de madeira móveis antigos plásticos enfim que em vez de hoje fazer disposição nas ruas nas vielas agora tem um eco ponto e é muito bem construído esse eco ponto com alambrado com com um local onde fica com a guarita com um funcionário que fica 24 horas por dia com filmagem para não jogarem coisa que não é para jogar no local enfim muito bem projetado é nessa linha que temos que continuar tocando realmente e nós precisamos de muitos outros eco pontos espalhados pela cidade de Sorocaba com certeza mas a nossa região merece também porque realmente é uma região que tem que ser atendida pelo poder público eu queria falar com o vereador aproveitar o vereador Vitão e é isso mesmo vereador Vitão quantas vezes nós recebemos ligação do munícipe falei assim mas como que pode uma coisa dessa o cara veio e trocou a lâmpada aqui na frente da minha casa e tem mais três bicos ali do lado e o cara viu não tem lógica uma coisa dessa não existe não tem lógica realmente isso tem que ser repensado olha chegou lá não estava previsto que tem mais dois três bicos de luz na rua completa registra fotografa e dá andamento meu Deus não tem lógica uma coisa dessa gente viu como que pode né é um absurdo não então nós estamos sem contrato isso que eu falava a primeira coisa que eu liguei hoje foi pro Darwin está acho que mais uns 15 ou 20 dias entra o contrato emergencial olha gente eu recebi esse final de semana pedido de iluminação pública cidade inteira inclusive nos loteamentos fechados aqui vai inclusive um pedido de paciência lá pessoal de Ibiti Royal Ibiti do Passo aqui na região da zona industrial inteirinha na zona norte até lá daquele lado seu lá ou Fábio Semoa na região a caminho para Brigadeiro Tobias na cidade toda estamos tendo esse problema sério e nós estamos torcendo para que essa empresa contratada possa entrar o mais rápido possível e fazer isso Vitão Vitão se você pegar o discurso nosso quando foi para aprovar o financiamento internacional da qual nós falávamos que era recurso também para o requalifica e troca de iluminação pública por LED na época eu falei com o engenheiro Jamilton que é um especialista nessa parte de iluminação pública e olha tem um estudo vereador Vitão que a troca do LED economiza a troca do LED economiza em mais de 50% o consumo de energia viu não é um gasto é um investimento é então viu viu economiza em mais de 50% o consumo de energia daí melhora a qualidade de iluminação pública e tudo mais então realmente nós temos que avançar para ontem essa questão da troca de iluminação pública lembrando que a cidade tem 70 mil bicos de luz espalhados pela cidade de Sorocaba e temos um déficit de no mínimo mais 10% o que que representa isso além da troca dos 70 mil bicos de luz nós temos que implantar mais pelo menos mais 7 8 9 mil bicos de luz que estão faltando na cidade de Sorocaba eu tenho certeza que para o ano que vem nós vamos atingir esse objetivo né porque realmente opa claro vereador porque isso é uma cobrança muito grande por parte da comunidade muito grande viu lá no Éden nós tivemos que pegar 70 bicos de luz queimados 70 bicos de luz queimados um absurdo agora a gente sabe que não tem uma empresa no momento né espero que possa entrar mais hoje primeira coisa que eu falei que o Darv era isso João eu sei que está terminando o tempo eu vou ter que sair também João mas o não foi um prato quando ele colocou ele falou que ia trocar todas as amplas da cidade de Sorocaba através daquele daquele projeto que nós votamos lá daquela verbo viu inclusive eu estava minha cabeça estava assim assim aqui o vereador veio falar para mim então é dado sim para implantar é só ter vontade porque nós votamos já isso aí e tenho dinheiro para implantar e não ficar nessa escuridão que nós estamos aqui que ele falou uma escuridão não é nada não é LED mesmo não é vereador o João não é LED é LED não foi votado não é no Fomprato não requalifica Fomprato é NDB então para a cidade inteira né então toda vez que fizer um recape de via entra com a troca de iluminação de poste de ciclovia e tudo não é para a cidade inteira então João viu também foi colocado na época que poderia ser também novos pontos não mas a troca sim a troca sim não é 10% 10% mas só trocar já só trocar 70 mil mas gente só para poder finalizar nós vamos avançar muito ano que vem com relação a iluminação pública eu tenho certeza absoluta com relação a isso vereador obrigado João seja através do requalifica seja a troca através da troca de iluminação que também já vem já está sendo feito um estudo para a licitação disso obrigado você estava indo para o Cajuru eu contei onde você mora lá foi visitar uma pessoa uma senhora que é amiga do meu pai tem uns 20 20 e 25 tudo queimado absurdo vocês não tem ideia o nível de pressão não é só lá também João é todo o bairro da cidade de Sorocaba que está acontecendo isso tenho dito obrigado pela parte mas vamos passar já passamos por situações piores e está começando a melhorar as coisas vereador João Donizete essa questão de troca de lâmpadas é muito sério precisa resolver isso urgente e principalmente a colocação de novos bracinhos com as luminárias em várias ruas lá na Aparecidinha desde 2017 tem a rua Leônidas do Amaral que fica bem próximo da ponte que vai ligar ali com a 3 de março são mais dá uns 3 quilômetros de estrada ali de terra que tem várias chácaras e que passa ali a van escolar para buscar os alunos que moram na chaca para ir e não tem iluminação nenhuma naquele local o morador já briga cobra já fizemos requerimentos eu tenho levantamento meu eu tenho levantamento meu sabe de quantos espalhados pela cidade desde a Cruz de Ferro até a Zona Sul 350 novos pontos de luz só de levantamento meu quinta entrei com requerimento para solicitar informações daquele monte de braço de luz lá de lâmpada que vai lá para o parque tecnológico que não tem uma casa lá se tirasse aqueles braços lá e trouxesse para ah, mas eu acho que não não, mas não tem porque ter tudo aquilo lá um do lado do outro eu estou entrando aqui para saber por que foi feito daquela forma nos outros governos pode ser um sim ou não se tirar ali dá 100 eu contei dá 150 bicos se tirar a metade dá 75 dá para atender um monte do lugar a iniciativa do vereador a sua iniciativa é até legal porque ele quer resolver o problema mas viu mas é mas não tem motivo para ter aquilo lá ah, mas é parte viu não, mas tem o parque é bom mas é na avenida não tem uma casa vereador eu preciso eu acho interessante tirar de lá e colocar para vereador um déficit de 10% com 7 mil é tão difícil o governo atender em 3, 4 anos então, mas eu acho ali que um gasto excessivo de iluminação pública na Vila Barão mesmo ali lá da Uberça na Vila Barão até uma rua estão brigando para sair iluminação mas não tem casa isso que eu acho que eu fico sem entender bom vereador Silvano então, esse é um vereador João Donizete líder essa Leônidas do Amaral ela é uma via importante ali da o Presidente liga para as chacras que o pessoal está desde 2017 a gente está brigando para sair a Cruz de Ferro está esperando faz tempo lá só precisa esse bracinho e a luminária e tem também ali no Jardim Santa Esmeralda que é a rua Hélio de Alcícia bem do lado da mata ali que fica no Santa Esmeralda também foi feito ali acho que nos dá uns 2 quilômetros de rua não tem um bico de iluminação no local trazendo aí a insegurança para os moradores daquela região então, espero que realmente agora com esse entendimento com esse apoio com essas trocas das LEDs que estão chegando aí a gente consiga resolver com o pique que o prefeito está tenho certeza absoluta que nós atingiremos esse objetivo porque ele está empenhado em trabalhar e resolver essas questões são questões de infraestrutura da cidade são questões de infraestrutura da cidade obrigado obrigado vereador João Donizete vai falar vereador Pérex não vereador Iara quer a palavra não antes de encerrar então quero cumprimentar aqui está no plenário também o secretário Guzmão aí seja bem-vindo secretário coronel Guzmão aqui com a gente secretário da segurança comunitária de Sorocaba também o nosso amigo pastor Josimar seja bem-vindo aqui a todos que estão presentes e declaro encerrado a sessão o ministro de Sorocaba Ouviram doipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito a própria morte Ó pátria, a mãe, a dorada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visão e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, o padre do colôsso E teu futuro espelha só nos beija A terra adorada Entre outras mudas do Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol espelha só nos beija Pátria amada O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Pátria amada Música Música Entre outras mudas do Brasil, pátria amada Os filhos desse sol é espão gentil, pátria amada Brasil Música 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 Música